Olá pessoal, vamos conversar agora um pouco mais sobre as pílulas contraceptivas. Os anticoncepcionais orais devem ser tomados sempre no primeiro dia da menstruação, quando você vai começar um novo medicamento. Portanto, se você foi ao seu ginecologista e ele te indicou uma cartela de um anticoncepcional, você vai começar a tomá-lo no primeiro dia da sua menstruação. Bem, essa pílula vai ser tomada diariamente, sempre no mesmo horário, até o final da cartela. Em muitos contraceptivos orais está dito que você deve, ao final da cartela, fazer uma parada. Essa parada tem que ser obedecida conforme está ali, a menos que você vá emendar a cartela, assunto que já falamos em outro vídeo. Bem, vamos dizer que nesse período você não menstruou, a menstruação não veio. O que você deve fazer? Deve esperar a menstruação vir ou deve seguir os dias conforme foi dito a você na bula do medicamento? Você deve optar pela segunda opção. Siga o que está dito lá na bula. Se você tem que fazer cinco dias de parada, faça cinco dias e comece no sexto. Se são sete dias, espere sete dias e comece no oitavo. Se a menstruação vier, tudo bem. Se ela não vier, sorte sua, não é isso? Já não vai ter aquele incômodo. Por que isso acontece? Por que algumas meninas menstruam no período de parada e outras não? Isso depende muitas vezes do organismo da menina e também da concentração do anticoncepcional que ela está tomando. Se você estiver tomando o anticoncepcional com uma concentração elevada de análogos sintéticos do estrógeno, por exemplo, 30, 35, pode ser que você não menstruie. Então, não há nada de mais nisso. Ok? Muito obrigado pela atenção e até a próxima!